Olá, bom dia! Nem tudo o que parece é. Homens que têm medidas a mais expressivas no órgão geralmente não têm habilidade de performance. Um estudo comprovou que a maioria dos homens, quanto mais medidas em extensão, menos habilidade no manuseio. As medidas expressivas estão ligadas a questões culturais, simboliza superioridade, potência, afirmação. E quando um homem tem essa anatomia, ele acredita ter todas as qualidades necessárias para agradar uma parceria. Simplesmente por acreditar que toda a suficiência deste homem está ligado à medida expressiva do seu órgão. E não é bem por aí. Na fisiologia, de fato, em algumas parcerias, chega a incomodar. Porta dos fundos geralmente não é a primeira opção para as suas parcerias, devido a estas medidas. Porque a proporção deste espaço não comportam, não aconchegam as medidas expressivas deste órgão. E entre outros, não sobra espaço na calça para guardar as chaves. Bom, para agradar uma parceria, pode ser suficientemente bom. Tem mulheres que são apaixonadas por medidas extravagantes. Mas para uma boa parte das mulheres, essas medidas assustam. Elas têm, sim, suas vontades e se arriscam em encontros casuais. A partir do momento que estes encontros passam a ser fixos, um relacionamento mais estável, essas mulheres já pensam duas vezes. E é aí que entram as medidas menores. Vamos lá, considerado pequeno é até 10 centímetros. E o porquê que eu falei tudo isso de medidas maiores? Para mostrar para portadores de órgãos menores que há uma imensa possibilidade de oportunidades para você fazer bonito. E para fazermos a comparação da utilidade. Que muitas das vezes você aí se sente desconfortável, autoestima baixa por ter medidas menores. E se isso te conforta, nem todas as medidas maiores têm boas habilidades e sabem dominar a fera para fazer um bom trabalho, um trabalho de qualidade. E por um outro lado, medidas menores pela anatomia humana se encaixam em todas as proporções de anatomia de qualquer parceria. E tem as medidas necessárias para chegar ao ponto mais expressivo, tanto do corpo feminino quanto do corpo masculino. Se você tem um parceiro, sabemos que o ponto estratégico do homem está ao alcance de um dedo da entrada da porta dos fundos. E se você tem uma parceira, você sabe que o ponto estratégico da mulher está ao alcance de meio dedo da entrada do canal. O que vale de fato, o que conta de fato é o quanto o dono deste órgão é sábio nas suas habilidades. E experiências no quesito relações. Um órgão apenas obedece os seus comandos, independente de suas proporções físicas. É a sua expertise que vai deixar a sua parceira ou o seu parceiro satisfeito. Habilidades vêm do comando, do comando do nosso cérebro, do sistema límpido, do sistema nervoso central. E se o órgão, as mãos, a boca, não recebe comandos inteligentes do seu dono, Certamente o seu dono não vai ter boas habilidades na movimentação. Daquelas habilidades dignas de Oscar. Então não fique frustrado diante de medidas. Tenha boas habilidades que tudo se ajusta, porque todas as medidas são compatíveis com agradar, com dar satisfação a alguém. É só saber dominar e medidas maiores não simboliza boas habilidades e qualidade na relação. E é isso que pega muito e pesa na mente de homens que tem um membro menor. Fisiologicamente todos têm capacidade, mas não significa que maiores têm melhores capacidade. Tendo isso em vista, você tem que treinar as suas habilidades e focar no que você manda de comando para a sua mão, para a sua boca e para o seu órgão. E sucesso nas suas relações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É só um vídeo comparativo, um vídeo de incentivo, porque muitos homens têm essa dificuldade de encarar isso com mais clareza, mais tranquilidade. E nem tudo que parece é. E que independente do que você tenha, você tem como fazer dele o melhor. Se você gostou, curte, deixa sua opinião, pode se tornar um vídeo aqui no canal. Eu vou encerrar por aqui. Obrigada pela tua audiência, pela tua presença aí. Obrigada pela tua colaboração com o canal. Quando você curte, isso é muito importante para o canal crescer. E eu conto muito com esse curtir que você deixa aí no vídeo. Te encontro logo mais em um outro vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.